Gente, não tá grudando, olha. Caraca, funcionou, gente. Fiquei chocada. Olha que incrível. Olá, pessoal, tudo bem? Recebi de vocês uma super receitinha de cola transparente caseira. E além de fazer essa cola caseira, eu também vou testar pra ver se dá pra fazer slime com essa cola transparente caseira. Se você acha que vai funcionar, já deixa aí embaixo nos comentários. E bora fazer esse passo a passo. Então eu vou começar com essa fécula de mandioca. Ela serve pra fazer tapioca, mas vocês vão encontrar como fécula de mandioca, tá, pessoal? Vou colocar duas colheres cheias, ó, de sopa. Bem cheinha, tá, pessoal? E um copo de água, água da torneira. Aqui tem mais ou menos 250 ml de água, pessoal. Vou colocar só um pouquinho de água, só pra poder misturar, pra não empelotar essa fécula de mandioca, tá? Ó, só um pouquinho de água mesmo, só pra misturar a primeira fécula de mandioca. Tá voando mandioca, fécula de mandioca. Ó, coloquei muito pouco água, vou colocar mais um pouquinho. Mexe devagar porque ela gruda no fundo, tá, pessoal? Senão vocês fazem que nem eu, derrama tudo. Ó, já misturei tudo, ó, não ficou nenhuma pelotinha, então vou colocar meu restante de água. Assim, e mistura. Ó, misturei tudo, pessoal. Agora, eu vou pegar uma panela, uma panelinha, e vou virar esse conteúdo aqui, ó, tudo nessa panelinha aqui. Aqui. Agora, é só levar essa panelinha ao fogo. Então, se você for criança, peça a ajuda dos seus pais, de um adulto, porque agora a gente vai mexer com o fogão, tá, pessoal? Então, bora! Então, agora, pessoal, é só ficar mexendo até virar um mingauzinho transparente. Vamos usar esse nome, gente. Então, vai virar um mingauzinho transparente, tá? Tem que ficar mexendo. Olha, parece que tá engrossando, ó, virando mingauzinho. Ó, tá mesmo, gente, olha. Mexer que tá virando mingauzinho, olha. Agora a chuva vai começar a ficar transparente. Opa, olha, tá ficando transparente, gente. Fica um pouquinho pesadinho, ó. Desculpa o barulho aí. Ó, fica um pouco pesadinho, olha, mas tá ficando transparente. Ficou transparente. Vou desligar o meu fogo. Então, ó, ficou assim, gente, ó, transparente, ó. Desliga o fogo, tá? Ó, desliguei o meu fogo. Vou continuar mexendo aqui, ó, pra aproveitar esse calorzinho da panela. Então, gente, essa aqui, ó, é a cola transparente pronta. Eu vou colocar ela em uma travessa. Então, ó, pessoal, como vocês estão vendo, olha, ficou bem transparente. Então, aqui, gente, é só deixar esfriar e usar como cola, tá? Cola transparente. Como ela tá quente ainda, eu vou deixar ela esfriar. E daí, eu já volto pra testar, pra ver se dá pra fazer uma slime com essa cola transparente aqui. Vou deixar esfriar um pouquinho, gente. Ó, pessoal, e a cola caseira transparente já está fria, ó. Tá frio. Ok. E agora eu vou usar esse borax caseiro líquido, que foi eu mesma quem fiz. Tem vídeo aqui no canal pra quem quer fazer essa receitinha. Vou deixar aqui, ó, no card pra vocês, aparecendo o link, pra vocês irem lá e fazerem depois esse borax líquido caseiro, tá? Então, agora é só ir colocando esse ativador de slime aos poucos e misturando até dar consistência de slime. Então, vamos ver se funciona? Bora lá, gente, que eu tô curiosa. Vou colocar um pouquinho. E bora misturar. Gente, olha, parece que tá desgrudando. Gente, não tá grudando, olha. Vou colocar mais um pouco. Olha. Gente, eu acho que já virou, sério. Olha, gente, ela tá grudando só um pouquinho. Tá vendo? Vou colocar mais um pouquinho desse ativador. E misturar. Olha, gente, parece que, olha, já desgrudou. Tá vendo? Olha. Caraca, funcionou, gente. Fiquei chocada. Olha que incrível. Olha. Gente, olha aqui. Olha se não ficou. É uma slime transparente. É uma slime transparente. Uau, gente. Fiquei chocada agora. É sério. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Pera aí. Vou colocar mais um pouquinho, ó. Porque tá grudando ainda. Então, vou colocar só uns pinguinhos. Deixa eu tirar esse potinho daqui. Gente, olha aqui. Olha como funcionou. Uou, ficou incrível. Olha, ficou muito linda. Olha. Não tá grudando. Ó. Tá vendo? Ó, desgruda facinho da mão. Gente, olha. Ficou muito linda. Olha aqui. Incrível, gente. Ficou muito perfeita. Ficou incrível. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, gente. Olha, porque eu fiquei apaixonada por esse slime. Olha que linda. E ela é muito fácil de fazer. Caraca, meu. Eu amei essa slime. Ela ficou muito boa. Olha. Perfeita, perfeita, perfeita. E olha só a slime transparente como ficou, gente. Ela ficou muito, 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 muito boa mesmo. Ficou incrível. Olha. Olha só, gente. Quanto ela estica. E o mais legal, ela não gruda na mão. Isso ficou incrível. Fabuloso. Então, pessoal, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa slime transparente caseira. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal, deixa aqui embaixo também nos comentários, tá? Se não é inscrito, se inscreva pra poder acompanhar todos os vídeos que são postados semanalmente. Então, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Olha, ficou muito boa, gente. Uhul. Tchau. 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 Tchau.